Ok, então agora vamos falar para os meus amigos gêmeos. Meus amigos gêmeos, estamos aqui a falar sobre o dia 6 de Outubro, Lua Nova em Balança ou Libra e eu quero-te lembrar que na semana passada te disse que tu estavas a ter Mercúrio Retrógrado a passar na área da tua identidade. Te lembro-te de falar sobre isso e te dizer que era extremamente importante porque poderia haver aqui algumas dificuldades de comunicação, nomeadamente em relação a 5 coisas que têm a ver com o mostrar da tua identidade, que é a criatividade, os projetos, os tempos livres, as paixões ou namoros e os filhos. Então, esta semana eu vou reforçar esta ideia porque nós vamos ter uma Lua Nova, nesta exatamente na mesma área e mais ainda, para além de ser uma Lua Nova, ela está colada ao planeta Marte, que é um planeta de ação e de movimentação e que te vai empurrar para tu realmente trazeres cá para fora a tua identidade. Só que sabes o que é que acontece quando a gente às vezes empurra demais, não é? Podemos cair. Então, aí o facto de teres algum cuidado e tentares analisar as experiências que este universo te vai enviar para tu poderes aprender como é que tu vais utilizar corretamente estas energias e, ao utilizares corretamente as energias, tu conseguiste trazer cá para fora o teu potencial, ok? Então, repara, o que é que tu podes esperar? Podes esperar algumas desavenças, principalmente por causa da dificuldade da comunicação, mas, mais ainda, pode ser algum género de agressividade, algum género de dificuldade de entendimento, mesmo até uma certa agitação em exagero, estar a ficar-se demasiado estressado, muito ansioso, olha, até pode acontecer, por exemplo, um ataque de pânico, alguma coisa assim no género, ok? Porque, no fundo, no fundo, aquilo que o universo quer dizer com este género de situações que te vão acontecer é que tu tens muito talento dentro de ti e a tua criatividade é extraordinária mas tu precisas de ir por cá para fora, ok? Em vez de ficar ali, na zona de conforto, à espera que alguém te ajude, à espera que alguém faça parceria contigo, é muito importante que tu te mexas, que tu ponhas as coisas em prática, que tu realizes as situações que estão dentro da tua cabeça. Porque não te faltam ideias, só que às vezes falta-te mesmo aqui é o empurrão para tu ir em frente. E, repara, Marte é o planeta do empurrão, só que às vezes ele empurra-te demasiado e, portanto, podes até mesmo cair. O importante é tu perceberes que deves-te levantar-se, acudir a poeira, olhar à volta e ver o que é que eu tenho para aprender com isto, como é que eu me vou poder mexer mais, como é que eu vou poder trazer cá para fora os meus talentos, ok? Principalmente, atenção, em relação às situações que mexes com outras pessoas, como é o caso, por exemplo, das paixões e dos namoros, ok? Porque pode haver aqui algumas situações até mesmo de traição. Isto porque Vênus é o planeta que rege o balanço, a Libra, que é onde está a passar esta Lua, e onde vai estar esta Lua Nova. E este Vênus está na constelação do Escorpião, que é uma constelação que é muito poderosa, muito potente, mesmo até que vai lá às entranhas trazer coisas cá para fora, podres cá para fora. E, portanto, alguma situação ligada com traições, ciúmes, manipulação, intrigas, invejas, etc., etc., pode acontecer, ok? Agora, o que é que eu queria que nunca te esquecesses, seja lá o que for que aconteça, é sempre para tu não colocares a intensidade em cima da situação, mas sim que analisares aquela energia que vem ter contigo, nem que seja uma energia de raiva, nem que seja uma energia de rancor, para algo positivo na tua vida, para pôr-se cá para fora os talentos para o mundo. Por isso, se não estejas a fazer a bolinha de ping-pong com a pessoa ou com a situação, agarra a bola e atira para outros sítios bem mais interessantes, porque com certeza vais ter resultados muito melhores, ok? Mesmo quando estamos a falar em relação a filhos, também é a mesma coisa, é que tu, às vezes, dás mais atenção aos relacionamentos do que propriamente aos filhos, e isto é uma coisa que acaba a fazer com que eles fiquem um bocado passivos e um bocado soltos, e por isso é que é importante tu perceberes que qualquer questão que possa aqui acontecer em relação aos filhos, seja lá os tais bate-bocas, seja mesmo até alguma certa agressividade, tem sempre a ver com o facto de tu mostrares o teu potencial, trazeres cá para fora os teus talentos. Por isso, não estejas tanto ali a massacrar as criancinhas ou a chatear-te com elas, mas sim a pegar na tua energia e a canalizar para que o mundo conheça os talentos maravilhosos da criatividade que estão dentro de ti, ok? Mesmo também em relação a tempos livres, convinha que tivesse algum cuidado, Marte é um planeta de muita agitação, por isso, se te lembrares de fazer uma coisa mais radical, pensa duas vezes, ok? Porque pode não resultar muito bem, o importante é que tu entendas que seja lá o que for que aconteça, é para trazeres cá para fora os teus dons, os teus talentos em termos criativos, ok? Vou tirar uma carta do oráculo da Astroca de Mância, porque o que estivemos a falar até aqui foi em relação ao teu mapa astral, mas também quero saber como é que vai estar a tua energia nesta lua nova, uma lança libra para os meus amigos gênios. Ora bem, esta é uma carta muito interessante, porque tem a ver exatamente com o aumento da capacidade mental e ver muito à frente, tem que ter ideias revolucionárias e fora da caixa. Portanto, provavelmente neste momento tu deves estar exatamente assim, com uma capacidade de visão de futuro muito grande, mas também tu deves estar a sentir um bocado desenquadrado e um bocado incompreendido, ou incompreendida, porque nem sempre as pessoas que estão à tua volta vão compreender aquilo que tu queres mostrar, o teu pensamento, a tua maneira de ver as coisas. O mais provável é que essas pessoas não te compreendam agora e não te vão compreender no futuro também. Mas não quer dizer que lá porque não te estejas a sentir enquadrado ou enquadrada, tu não possas trazer cá para fora essas ideias e mostrar ao mundo o que é que tu realmente pensas e quais são realmente os teus intuitos em termos de visão futura e revolução. Porque repara, eu costumo chamar a esta carta a carta do farol. Se tu tiveres um farol a brilhar, as pessoas que estão ao lado do farol e que vivem ali à beira do farol, não gostam muito do farol, porque repara, de noite a luz está ligada, elas têm que fechar os persianos para dormir. Mas quem está lá longe no mar e olha para o farol, vai adorar o farol, vai dizer obrigado que o farol está ali, porque é da maneira que eu sei que ali é a terra e não é cá no meu barco, ou posso chegar à terra. Por isso, aqui a questão é, tu lembrares-te que tens que brilhar para o mundo lá fora, mostrar as tuas ideias revolucionárias, futuristas, fora da caixa, seja lá o que for, porque quando tu brilhas para o mundo, o mundo, alguém vai-te reconhecer, alguém vai-se identificar contigo e vai conseguir estar mais a fazer parceria contigo, a fazer a tua tribo, a cooperar a tua tribo, ok? Por isso é importante que tu percebesses que existe aqui uma necessidade de movimentação, ok? E este Marte vai-te picar exatamente para tu te agitares, para tu te movimentares. Claro que as circunstâncias podem não ser propriamente aquelas que tu gostavas que fossem, mas sempre vão ser as certas para a tua evolução, para tu trazeres cá para fora estes talentos, principalmente os talentos mais à frente, mais revolucionários, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, para perceber aqui um último conselho em relação a esta tua energia, e para os meus amigos gêmeos, na Lua Nova em balança, a carta do oráculo é Terra. Ok, então Terra significa que tu vais conseguir materializar, ok? Se tu estiveres nesta questão do deixa-me pôr os meus talentos em prática, deixa-me avançar, não ficar à sombra de ninguém, não me preocupar com as coisas, mas sim canalizar a energia em excesso que vais chegar para coisas positivas na tua vida, para desenvolver os teus talentos, para perceber os teus potenciais, isto vai-te trazer mais abundância no futuro. Isto vai-te trazer mais segurança no futuro. Porque agora tu achas que estás bem, ok? Achas, mas na realidade não estás. Na realidade existe muito potencial dentro de ti, que tem que ficar para fora, e por isso é que estas circunstâncias que te vão ocorrer, por mais simples que elas possam ser, são aquelas circunstâncias certas para te fazer evoluir, para te fazer avançar, para te fazer colocar para fora o teu talento, e para conseguires obter então mais, quanto mais não seja, mais confiança em ti em termos futuros, e obviamente que essa confiança, essa valorização, depois se reflete também fora de ti, nos teus valores, nas tuas posses, mesmo na abundância que te podes atrair, ok? Por isso é interessantíssima esta aqui a ligação, é importante é que estejas atento para poderes utilizar corretamente estas experiências que o universo te vai enviar, ok? Antes de terminar, deixa-me convidar-te para apareceres nas minhas duas lives de aniversário, porque eu faço anos, mas tu é que vais receber as prendas, e este ano eu tenho 11 prendas para te dar, é verdade, 11 prendas. Dia 16 e 17 de Outubro, eu vou estar a fazer duas lives, no canal do Youtube e Facebook, e tu vais poder participar nestas lives para ganhar prémios. O primeiro de todos os prémios eu vou-te enviar, mesmo antes da live começar, vai ser um curso de Astrologia simples, muito prático, mas muito eficaz, em que eu te vou ensinar a olhar para o mapa astral, compreender-te melhor, e compreender-te também melhor as pessoas que estão à tua volta. Depois, fazendo este curso, sabendo a matéria, tu vais poder responder ao longo das lives às várias perguntas que eu vou fazer, e ganhar prémios, e vais também poder responder no final, na última live, em live comigo, ou seja, estando do mesmo lado presente comigo, algumas perguntas sobre o curso, e se acertar, vais ganhar, tens direito a um completamente grátis curso de Astro Cartomância, que eu vou começar agora no fim do mês de Outubro, ok? Por isso, fica atento para poderes participar e poderes ganhar estes prémios. Mas, se quiseres já começar a participar, podes ir ao meu site, anamacieira.com, e concorrer ao concurso Desejamos Parabéns, porque este concurso é uma coisa que é fácil de fazer, é um vídeo de um minuto em que tu vais desejar-nos parabéns, utilizando as palavras parabéns e Astrologia, e o vídeo tem que ser, olha, exatamente como esta carta que te saiu agora, ok? Criativo, alegre, bem disposto, fora da caixa, revolucionário, qualquer coisa que chame muita atenção, porque os 4 sorteados, os 4 últimos, os 4 que eu escolher, não é sorteados, os 4 que eu escolher, vão estar a ser exibidos nas duas lives, e o público vai votar qual é aquele que vai ganhar uma consulta de uma hora e meia comigo, ok? Portanto, mais uma prenda para ti, e só precisas mesmo de fazer um vídeo, simples, um minuto, mas muito criativo, muito fora da caixa, com as palavras parabéns e Astrologia, ok? Todas as informações estão no meu site, ok? Anamacieira.com, passa por lá e consegues então concorrer. No dia 17 de outubro, eu faço anos, mas as prendas são tuas, e este ano eu vou estar 2 dias de live contigo, dia 16 e dia 17 de outubro, sábado e domingo, vamos estar juntos para comemorar o meu aniversário com duas grandes festas. Nós vamos ter sorteios, vamos ter concursos, e vamos responder às tuas dúvidas de vida live. Vais poder fazer perguntas sobre amor, sobre trabalho, sobre finanças, sobre saúde, sobre o que tu achas que é importante para ti, e eu vou estar lá com os meus alunos de Astro Cartomância para te responder. Para além disso, todas as pessoas que estiverem presentes na live, para além dos sorteios e dos concursos, vão também poder ganhar uma grande prenda, ok? Uma prenda surpresa espetacular, que eu tenho a certeza que tu vais adorar. Por isso, conto contigo, dia 16 e 17 de outubro, o live no YouTube, vamos fazer então a comemoração do meu aniversário. Todas as informações estão no meu site, anamacieira.com, estás super convidado, até lá! Tchau! Tchau!